Laura e Laís receberam uma visita especial na Casa do Interior de Goiás, em Goiânia, onde estão acolhidas enquanto realizam exames para cirurgia de separação. As gêmeas siamesas de um ano e quatro meses são da Bahia e já vieram ao Estado pela terceira vez para receberem um atendimento médico na CIGO, que é mantida pelo Governo do Estado e Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a ministra, Damares Alves, conheceram a casa e conversaram com a mãe das meninas. De lá, Michele e Damares seguiram para Anápolis. A ministra foi convidada para dar uma palestra sobre as ações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O evento aconteceu no ginásio de um centro universitário em Anápolis. Ao mesmo tempo, era lançado na biblioteca da instituição um programa de tradução da Bíblia para a linguagem brasileira de sinais. Evento que teve como convidada a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Eu estou muito feliz e amada, viu? Deus abençoe a todos, muito obrigada. O programa, criado por uma organização americana, é o primeiro no Brasil a traduzir toda a Bíblia para Libras. 62% do Novo Testamento já foram traduzidos por uma grande equipe que envolve surdos e ouvintes. Os surdos eram considerados povos não alcançados. E nós estávamos assistindo pessoas que estão entre nós, que não tinham conhecimento da palavra, da Bíblia. A Bíblia, que já foi traduzida para inúmeras línguas no mundo, deve ficar disponível de graça para a comunidade surda em alguns anos ainda. Isso porque o trabalho de tradução envolve tempo e até a criação de novos sinais. É uma grande equipe, da qual participam uma grande quantidade de surdos, de teólogos, de linguistas, de especialistas, onde é necessário até a criação de novos sinais, para que a tradução seja a mais fidedigna possível.